Olha gente, uma estátua caiu na manhã de hoje no bairro Montese. Márcio, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, a possibilidade de ter sido o vento que derrubou a estátua por volta das 10h30 da manhã é a mais próxima que a gente pode falar nesse momento. Aqui a gente tem uma estátua... Aqui a gente tem uma estátua. 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 Aqui nós estamos. As pessoas dizem que ela é uma estátua que não é antiga. A senhora é moradora aqui da região? Não, ela ficava aqui. Pronto. Essa estátua, gente, é uma estátua nova, né? Não faz, acho que... Faz mais ou menos quanto tempo? Tinha falado pra gente que no máximo oito anos. Acho que não tá com isso tudo, não. Ou seja, pode até ser menos. Menos? É mais certeza ser menos. E me diz uma coisa, o pessoal percebia que havia algo diferente, que poderia acontecer isso? Acho que não, porque ninguém nunca falou. Não ouviu ninguém falar. Que poderia cair, que tava havendo algo diferente? Não, não. Olha, gente, realmente impressiona as pessoas ao passo que vão sabendo, né? Do que realmente aconteceu aqui com a estátua. O pessoal vai saindo de casa pra observar, né? Tudo isso. A amiga impressiona, né? Uma imagem como essa. Impressiona. Mais dois meses que a gente... Eu vi ela balançando pro lado e pro outro. Mais dois meses. O senhor já tinha observado? Eu paro aqui pra conversar com a menina todo dia. E há mais dois meses que ela balançava pro lado e pro outro. Eu até falei pra ela, você toma cuidado que essa bicha vai cair. Se cair não, é bem feita a estrutura. Passei nove e vinte pra ir trabalhar. Quando eu passei de volta dez e vinte, ela já tinha caído. Isso hoje? Hoje de manhã. Hoje de manhã a estrutura... Ela caiu, mas há mais dois meses que ela balança. E vocês já tinham demonstrado essa preocupação pra alguém? Sim, porque aqui é muito cheio de criança à noite. Muito movimentado à noite. Aqui tem barra, barra de alimentação, essas coisas. Fica muita gente aqui. Ainda bem que foi hoje de manhã, né? Se cai na hora que tem gente aqui, que aí bem aí onde ela cai, tem um balançador de criança. Aqueles pula-pula. Se pega, a gente tinha matado gente. Porque a estrutura é fibra e ferro. E no último final de semana teve procissão? É uma procissão, tá lotada isso aqui. Mas ela balançava, que ela fazia assim, ó. De um lado pro outro. De um lado pro outro. E eu disse assim, essa bicha vai cair. Aí cair. E ela disse, não, cai não. Não tem como cair não. Eu disse que caiu. Aí hoje caiu, ó. Ainda bem que não pegou aí ninguém, né? Se pega e alguém mata, né? Era pior, né? Mas porque a estrutura aí foi muito mal feita. Muito mal feita. Porque aquela da igreja de Fátima ali na 3 de maio, há quantos anos aquela imagem tá lá? E não cai, né? E essa aqui é a mais nova. Essa eu acho que não tem quatro anos, homem. Não tem quatro anos ela. Mas é porque foi feita de fibra e ferro. Não tem estrutura, não. Se você olhar ali do outro lado, lá, o céu tá tudo trincado. Ferrujado. Não é mal feita, né? Olha, como o próprio cidadão disse, né? Realmente, a estátua, ela é uma estátua de fibra e ferro. A gente observa isso, né? Quando a gente chega mais próximo, aí vocês estão vendo o detalhe na imagem do Ricardo Moreira. A gente tá acompanhando aqui, né? Toda essa situação. O pessoal tá na expectativa, inclusive, que alguém da prefeitura venha aqui ao local para ver como é que vai ser feita essa remoção, né? Da estátua aqui, como a gente tá mostrando aqui pra vocês no detalhe da imagem. É realmente um fato que tem chamado a atenção dos moradores, porque alguns dizem que já tinham observado o movimento no caso da estátua. Já outros disseram que não, mas todos eles falam do perigo, do risco, porque nesse final de semana teve procissão, esse final de semana teve missa, e a praça estava completamente lotada. Nessa parte aqui, onde a estátua tombou, onde ela pendeu aqui, pra frente, é onde fica um pula-pula. Ou seja, se tivesse um horário de maior movimento, poderia ter acontecido um acidente ainda maior, um acidente ainda mais grave, né? Ou seja, é uma situação que realmente tem que ser muito bem avaliada, saber realmente como é que estava fixada a estrutura da estátua de Nossa Senhora de Nazaré, pra que seja feito o reparo, e obviamente não se sabe se vai ser substituída, tem que ser recuperada, porque essa estátua, as pessoas estavam até comentando pra nossa equipe de reportagem, que os moradores aqui dessa região devoto de Nossa Senhora de Nazaré, eles querem que a estátua seja o quanto antes restaurada e recolocada no local, mas da maneira devida, mas da maneira segura, sem oferecer qualquer risco, né? De uma nova situação como essa, venha a acontecer pra os moradores, né? Porque felizmente hoje foi pela manhã, no horário em que poucas pessoas passavam por aqui. Mas, mais uma vez, a gente tem que relatar o que o morador acabou de falar pra gente. A estátua, ela balançava de um lado para o outro. Dessa vez, ela pendeu pra frente, mas ela poderia ter caído tanto pra um lado quanto para o outro. E aqui do lado, ó, tem um quiosque, do outro tem outro quiosque. Nesse momento, esses dois ambientes aqui da praça, inclusive um vem de almoço, tem gente almoçando. Se ela cai 50 metros pra lá, tinha acontecido algo pior. Então, realmente tem que ser tudo muito bem avaliado, saber exatamente como foi que isso tudo aconteceu, pra que a situação como essa não volte a ocorrer, oferecendo risco aqui para os moradores desse trecho aqui do bairro Montese. Os moradores que agora, por volta do meio-dia, estão tomando a insciência da gravidade dessa situação, estão vindo até aqui pra ver, né? Realmente, porque muita gente nem sequer acreditava que essa estátua estivesse no chão, como a gente tá mostrando aqui pra vocês agora, ao vivo, no Cidade 90. Mas é isso, viu, Márcio? É impressionante, né? A gente observa o tamanho de uma estátua como essa, enfim, o dano que isso poderia ter se tivesse caído num momento em que houvesse muitas pessoas aqui na praça. É isso, Manu. Obrigado aí pelas suas informações. Olha, gente, é realmente preocupante, não é? A gente fica olhando quantas imagens dessa tem pela cidade. Quem é que tá fiscalizando isso? A estrutura, não é? Não falo só de imagens, de Nossa Senhora, não é? Outros equipamentos pela cidade. Aqui na época caiu o Edifício André, começaram a fazer umas vistorias, um bocado de prédios. Aqueles mesmos prédios ameaçados no passado estão ali, ainda... E aí Aqui na época caiu o Edifício André, começaram a fazer umas vistorias, um bocado de prédios, 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 um bocado de prédios. Obrigado.